Jingle Bell, Jingle Bell Quem é... Pega... Traz um papel, lembra? Pega, gaga, gaga E aí, povo lindo do Gabob, é mais um domingo, mais um vídeo de panetone, alegria, tá no ar Tá no ar Bote aqui Ó, deixa eu contar pra vocês, eu tô de franja Aham Eu sei que não vai mudar nada na minha vida, mas eu quero saber a opinião de vocês Vocês gostam da Gabi, com franja ou sem franja? Eu cortei por culpa dele Sim, eu prefiro com franja Porque ele fala que eu fico com uma cara de boazinha Aham Eu prefiro com franja, gente, minha testa dá uma escondida, né? Acho que vou passar um sunning nesse cabelo, enfim Ô galera, vocês sabiam que a gente tem um passarinho agora? Pois é, gente, vocês tem que acompanhar a saga lá no Instagram Sim, olha a foto dele aqui Não, olha essa foto desse encontro, Pitu e Pissirico A gente vai fazer lá nos stories, fazer um destaque, inclusive Cada gatinho encontrando o Pissirico Encontrando, segue a gente lá no Gabezanque, no Instagram e no nosso canal de vlog Gabob Que a gente tá fazendo tipo um diário de passarinho Como é ter um passarinho, sabe? Um passarinho resgatado, tá? Sim, a gente contou como ele chegou aqui em casa, inclusive Se você não tá sabendo É isso aí Bom E hoje, galera, a gente trouxe alguns panetones diferentes do mercado Yes Certo? Tem marcas variadas Tem no belo Primeiro Ó, galera, chocolates Brasil Cacau A gente achou esse panetone aqui de bolo de cenoura, cara Não, eu achei esse aqui legal Bolo de cenoura já é muito bom Se tiver alguma coisa parecida, se for um bolo de cenoura dentro, já é perfeito Não, mas será que bolo de cenoura orna com o sabor do panetone? Que é um sabor tão específico? Com certeza, cara, porque dentro deve ser bolo de cenoura, não deve ser panetone É Ó, galera, é da chocolates Brasil Cacau Bem bonita a embalagem, eu achei Eu gostei Ó, e ela vem 680 gramas Ele vem pesado, sim, porque tem cobertura de chocolate, né? Vamos ver como que é a experiência de abrir O preço tá na tela aí, tá? Nossa, que experiência, hein? Jingle Bell Gente, qual que é a música favorita de vocês de Natal? Você gosta de ouvir música de Natal? Gente, por mim, eu ficaria 24 horas ouvindo O Bob não está Por você, você fica 24 horas ouvindo, né? Eu tava nesse disco, qual era a música que eu tava cantando? Eu tava cantando a raiva O Bob mandou cala a boca com tanta raiva Meu, cala a boca Pelo menos canta essa música até o final Ela fica só nesse refrão, cara Um disco quebrado Não tava aguentando mais, cara É um disco quebrado Galera Completamente coberto de chocolate Olha isso Só que ele vem bem melecado Nossa, que delícia, cara É aquele panetone que você... Hum, quanta meleca, né? Faz meleca Mas, ó Eu gosto muito do Chocolates Brasil Cacau Chocolate Brasil Porque, mano Eles fazem sempre uns negócios diferentes, né? Tipo, pelo menos na Páscoa Sempre tem uns diferentes... Meu Deus do céu Uns diferentes brinquedos, né? Sim Inclusive, Marcas Vamos ser legais com a gente É Todo ano a gente tá aqui divulgando A maioria de vocês de graça Nos mandem Pelo menos nos mandem, tá? Se antecipem aí na Páscoa e manda pra nós os... Na Pásca Está na descrição Nosso caixa postal também Mas não manda na caixa postal, né? É, vai Mete bronca aí Você... Ó, vou falar um negócio já Pra galera ficar esperta Você que faz ovo de Páscoa É... Artesanal em casa Tem a sua própria vendinha Na Páscoa pode mandar pra gente Entra em contato pelo e-mail comercial que tá aí A gente vai organizar pra fazer o vídeo Divulgando as pequenas marcas, né? Sim, temos que fazer isso Que a galera que faz Tem que mandar pra gente Eles sempre pedem Todo ano eles pedem A gente tem que fazer Bem molinho Bem molinho Corta essa outra parte pra você sentir Ah, não quero não, vai Olha, amor Ó, é uma... É laranja Deixa eu ver Gostei do cheiro Cheiro bem de panetone Deixa eu mostrar esse pedaço pra vocês Fica aqui atrás Vem bastante chocolate Bem laranjinha Delícia Hum... Esse chocolate molinho Que vem em cima, cara Gostei Nossa, gostei pra caramba Tá muito mais pra panetone Do que pra bolo de cenoura Hum... Só que essa massa aqui Puts, grila Boa, né? Muito boa Cara, eu achei na medida isso, cara Na medida Não é aquele gosto de panetone que satura Uma mordida você já não aguenta Mas sente o cheiro Fica enjoado Fica sentindo na garganta o gosto É tipo... É o arominha do panetone Que tem aqui Nossa, esse chocolatinho eu achei super leve Gente, façam panetones assim, ó Com pouco gosto de panetone Porque às vezes é tanto sabor de panetone Que enjoa É, mas na verdade Sabe o que? Eu vou fazer uma autocrítica Hum... A gente come muito panetone Porque a gente experimenta A gente tá enjoado A galera que come só uma vez por ano ali Um ou dois Tá show, entendeu? Tudo bem Mas eu vejo os comentários da galera Eu não suporto o gosto do panetone Ah... Mas é porque é muito forte A essência, né? É, a essência do panetone é muito forte Vocês não concordam comigo? Em algumas marcas é muito forte E esse aqui conseguiu trazer Um sabor do panetone com muita leveza Sim, eu acho que o segredo é você Balancear bem o sabor da... Tipo, esse é bolo de cenoura Então você dá uma misturada Nossa, eu amei Eu vou dar nota 10,5 Cumprem, galera Cumprem, esse aqui é bom A gente já trouxe vários panetones da Casa Suíça aqui Só que os mais baratinhos A gente achou um panetone mais gourmet deles Que custou 50... É... Ele varia, né? Custou 47, eu acho Prestando a tela aí exatamente Ele custava 50 e pouco Mas estava na promoção Gente, olha que embalagem bonita Eu achei muito legal Sim É a Casa Suíça La Veneziana Panetone Premium E esse aqui é panetone Deus abençoe Panetone mesmo É tudo que eu quero Agora que eu tô vendo Tem uma passa, eu acho Graças a Deus Isso aqui é uma ótima ideia de presente Eu acho que panetone é muito legal pra você complementar presente Mas eu vou dar uma dica pra você que não sabe o que dá de presente pro seu pai, sua mãe, enfim Pra pessoa que você quer presentear aí com sua listinha Insider, pô Insider Store Mais uma vez patrocinando nossos vídeos, né, irmão? Sim Mais uma vez com a gente Porque a gente gosta pra caramba da Insider, né? Sim Ó, eu até trouxe dessa vez Primeiro que a gente tá usando Insider Sim Eu já falei pra vocês em alguns outros vídeos Que as peças íntimas da Insider São as mais confortáveis da vida Não tem como negar Olha isso Pega nesse sutiã Não, eu já sei Não É que você não usa sutiã no caso, né? Mas, gente Eu, sério Eu amo demais as calcinhas sutiãs Só pra vocês terem noção Esse aqui é o pretinho Ó Ele tem esse tecido aqui Que é muito gostoso E ele tem um forrinho E esse forrinho aqui, gente Ele é muito macio Sim Pra gente que usa sutiã Às vezes no dia de calor Aí você fala Ai, queria poder usar esse sutiã mais um dia Será que eu vou ter que botar pra lá? Gente Não fica com cheiro É, deixa eu explicar Não fica A Insider Ela vem com uma proposta de roupas tecnológicas Sim Então ela é anti-odor Anti-bacteriana Não amassa Você não precisa passar a roupa Então, assim Ela desamassa no corpo Você veste Daqui a pouco ela tá 100% Ela não esquenta Que pra mim É a melhor sensação que tem Você colocar uma roupa E parecer que não tá de roupa É absurdo Olha que maravilhoso A gente que usa sutiã Vocês sabem do que eu tô falando Vocês sabem do que eu tô falando Sim, então o que a gente quer recomendar pra vocês Ó Esse final de ano Pra dar de presente Vai de Insider, né amor? Sim Gente Porque não tem como errar Não tem Peças são atemporais Você vai dar pra pessoa Não tem Ah, será que ela não se entende? É atemporal Combina com tudo Sim, combina com tudo Ela vai poder usar em qualquer estação Fazer qualquer combinação São super minimalistas, né? Olha meu novo look É, minimalista Olha meu novo look de academia Tanto que eu nem usei ainda Porque os aparelhos estavam todos quebrados Mas agora eu vou usar, viu? Ó que lindo, gente Esse verde menta Com esse topinho E esse short Que convenhamos Dá uma valorizada no bumbum Que pelo amor de Deus Olha que lindo Ele tem até um bolsinho aqui, ó Você pode colocar o que? As chaves do seu armário da academia Enfim Pra ir trabalhar Você que passa o dia inteiro fora Sim E às vezes soa Ainda mais em dezembro esse calor Gente, é tudo, tudo, tudo Aproveita, ó Amigo secreto Amigo da onça Sei lá o que Amigo da onça não Amigo da onça A ideia é dar algo ruim, né? É, então Então não Amigo da onça não funciona Gente, a Insider agora Lançou um cupom de 12% Pra vocês Que é o Gab12 Valendo no site todo O link das peças Que eu mostrei pra vocês E o cupom Estão na descrição Mas já corre pra eu comprar Antes que vocês fiquem sem Pra dar tempo de dar Um amigo secreto Eles também tem uma opção De embalagem de presente linda Você já pede com a embalagem É pronto pro presente Então se você for focar No presente esse ano Vai de Insider Que não tem erro E se desse presente também Gente, tem todas as peças possíveis Entre no site lá Vocês estão vendo aqui na tela algumas Tem cueca Meia Camiseta Gola careca Gola B Manga comprida Sim, tudo Academia Tudo, gente Tudo Meta e bronca na Insider Experimente Insider, galera Aproveita nosso cupom Gab12 Link na descrição Cupom na descrição E vai lá Uma cara de colombinha Pascal Ai, eu acho esse nome tão feio Colomba Pascal, né? Pascal Vai cagar Alguém deve ter esse sobrenome Pascal, né? Não é o cubanacana? Pedro Álvares Pascal Não é o cubanacana? Não, eu não tô falando do sobrenome Pascal É que parece que colomba Pascal tá errado, sabe? Nossa Amêndoas Oh my god Que cheiro de fermentação Olha Delícia, pô Nossa Vamos experimentar Não, deixa eu mostrar melhor pra galera Tem a surquinha, pô Olha a surquinha Sensacional, hein? Pô, gente, ó Deixa o like nesse vídeo Se inscreve A gente tem uma meta de bater um milhão até fevereiro Sim Quê? Nossa Olha Gente, a massa tem uma cara de ser muito fofa Olha isso aqui Hum Nossa Parece show mesmo, hein? Eu vou comer a parte da frente com... Com a surquinha Hum Bom Nossa Que panetone bonito pra você fazer uma ceia de Natal Botar lá na mesa, ó Olha isso aqui Como ele é bonito Nossa, muito bom A massa é muito delícia Cara Os caras conseguiram transformar ovo a pasta em algo palatável Bom, né? Uhum Olha aí, ó Quem gosta de panetone vai amar isso Casa Suíça tá de parabéns Ano que vem quero fazer público eles Nossa senhora Gostei muito por um panetone Geralmente eu não costumo gostar muito de panetone Mas eu achei bom, cara Esse aqui não vem todas as frutinhas Vem só tipo a laranjinha E uva passa O sabor não é tão forte de panetone também Achei bem suave Assim, deu um tchan a mais É uma mistura de colomba com uma massa perfeita de panetone Um equilíbrio bom do sabor A Casa Suíça esse ano está de parabéns Porque não teve nenhum panetone deles Que eu não me surpreendi Gente Esse é a versão mais cara, né? Que é a versão premium É, a versão premium Mas as versões de mercado comum são muito boas também Nossa gente, surreal assim Show, parabéns Show pra nós Show Gente, deixa eu falar uma coisa que eu fiquei muito triste Esse ano teve evento da Lindt Que foi hoje, dia 6 de dezembro Sim E a gente se arrumou todo Coloquei minha blusa nova Bob pôs tênis novo Pra ir pro evento da Lindt Saímos de casa E ficamos parados No trânsito A gente não pôde ir Uma hora e quarenta, galera Pra chegar no evento A gente ia chegar faltando 15 minutos pra acabar Não, sério Assim, Lindt é uma marca que eu amo muito Ele sempre manda A gente foi no evento O que teve antes da coisa, né? Sabe o que é bom? Eles sempre dão gift card pra gente gastar na loja Eu falei Poxa, esse ano não vai ter tanto chocolate, né? Bom Fiquei pensando, viu Lindt Se quiser mandar o gift card pra cá É Eu não vou reclamar, né? Não tem problema Mas é isso Próximo panetone É o Lindt Trufado ao leite Vocês já comeram um panetone de trufas ao leite? Nossa, esse aí eu já tô vendo que vai ser Nossa senhora O lambuzar, tá ligado? O lambuza, né? O lambuzado Ó, gente, eu gosto porque eles são baixinhos, ó É tipo um bolo Ó Sabe quando o negócio assa e dá certo? Olha isso É o caso desse panetone Panetone é só bonito, assim, ó Fez aquela forma bonita Nossa Deixa eu ver o cheiro Oh my god, this is so good, man This is so good, man I love Ai, ai Eu gosto desses filmes que os caras fazem um sotaque assim, não é legal? Dá vontade de falar, assim Só que só funciona em inglês Em português não funciona esse sotaque Você parece um idiota, né? Nossa senhora Olha que massa macia Nossa senhora Boa, né? Nossa, eu senti o recheio na faca, cara Sério? Olha a faca Nossa Nossa Olha Eu gostei porque veio pouco chocolate Perfeito, cara Obrigada, Linh Olha isso Por não acabar comigo Galera Ó, na medida Na medida A gente já provou tanto panetone Que o próximo vai vir com um pinguinho Assim a gente vai falar Nossa, perfeito, perfeito Mas é porque a gente gosta de menos chocolate Mas morde-me e deixa um pedaço, tá? Pô, se eu conseguir colocar isso na boca em cheiro Pegou todo o chocolate Vai, enfia na boca logo Nossa Nossa, lá dentro tem mais chocolate Não se engane, fi É trufa Nossa, eu achei muito gostoso, cara É, não tem que falar Massa perfeita É uma massa perfeita da Lindt Uhum Com chocolate Lindt, galera Como der errado Não sei Não tem como der errado isso aqui Perfeito, cara E é macia de um jeito que você pega só o peso da massa Ela já vai amassando É Na mão, já vai criando Dá pra você fazer uma massinha Nossa senhora Nossa, muito bom Muito gostoso Muito bom, Zio Nota Pra todos eu vou dar nota 10 Aqui não tem nenhum que fala Ahn Não, todos muito deliciosos Galera Massa muito mole, cara Puta merda Ai, que delícia, Lindt Tinha uma pena que eu não pude ir no evento, né Sabe que eu amo vocês, assim, tá Se tiver evento no Apasto, a gente vai A gente sai hoje, né A gente acampa lá Ó, lembrando pra vocês usarem o nosso cupom GAB Pra dar presente de Natal Roupas lindas, atemporais Que vão durar por muito tempo Já sai do vídeo, já clicando no link na descrição Pra você conhecer todas as peças da Insider E ver qual que você vai comprar pra você experimentar É isso aí Vale muito a pena Cupom na tela e na descrição Um beijo, gente E tchau 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 Tchau